Oi, Tel Aviv Yafo é conhecida pelo seu ar cosmopolita e chique, com arte e música em cada esquina. O Museu Ilana Gur é uma das joias da cidade que oferece aos visitantes oportunidade de ver arte de classe mundial a partir da perspectiva do artista e do colecionador, diferente de uma galeria convencional. Baseado na casa da artista e colecionadora israelense Ilana Gur, o museu está localizado em uma estrutura do século XIX, rodeado pela deslumbrante paisagem da costa de Tel Aviv e da cidade velha de Jaffa. O museu foi restaurado, baseando-se na estrutura original e possui mais de 500 obras internacionais e israelenses, juntamente com criações próprias da Ilana Gur. As coleções do museu têm obras de artistas como Diego Giacometti, Henry Moore, Jovet Albertsi, Igor Tumenki e outros. Apesar da natureza eclética do museu, cada sala tem criações de diferentes lugares e épocas. Cada obra de arte possui um conteúdo diferente e uma história própria. O museu se destaca pela diferença porque o artista cria contextos inesperados, tanto no nível humano quanto no visual. Para mais informações, visite o site aqui. Até semana que vem.